salve salve rapaziada começando mais um vídeo aqui hoje dessa vez depois de muito tempo com sprays então é o seguinte hoje eu vou fazer um trabalho um tanto bem diferente do que eu costumo fazer sem letra sem personagem vou fazer uma borboleta hoje bem geométrica e a gente vai então para o local que eu vou pintar todos esses dois tons aqui o rosa lírio e o magenta vai ser tipo um degradê entre os dois e eu acho que vai dar bem bom então é isso bati bem essas tinta aqui já primeiramente vou começar mostrando montando as fitas que eu vou fazer com fita é toda a arte e aí depois que eu vou ficar tinta eu já comecei com a fita lá mas enfim vamos nessa vamos lá fazer esse processo das fitas e aí a gente parte a parte da hora que vai ser tacar tinta só vai ser a parte mais rápida praticamente porque só tacar tinta a fita mesmo que vai demorar então é isso então vai ser bem aqui dá pra ver que eu fiz uns pedacinho aqui da fita eu vou fazer bem aqui aqui também o meio dela aqui vai ser a cabeça e aí a fita subindo para as asas foi o que eu comecei fazendo então vamos nessa eu vou passar o resto que vou mostrar pra você pra vocês vão formando bem rápido só de meio鹿 imaçoo imaçoo também É isso então pessoal, aqui passei a fita, apertei bem aqui, é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, vamos ver no que vai dar, o esquema vai ser pintar tudo que é dentro, de fora eu não vou fazer nada, mas por dentro eu vou fazer, então vamos nessa, vou fazer a preparação aqui das latas, vamos ver como é que está aqui, que vai ser o seguinte, vai ser um degradê do rosto mais escuro, mais claro, então vou fazer uma linha aqui para separar e dar uma preenchida com essa, depois eu venho com outro rosa para poder fazer o degradê, na real eu vou fazer o rosa claro em cima, vou deixar a sombra para baixo, acho que vai ficar mais tranquilo, então é isso, set boot tipo assim, vou fazer o concerto certinho, e aí e aí Vamos lá. 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 Vamos lá.